SPACEMAN 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 Ela é meu olho de danela, que de tropela Louco de bala em bebê, só vai lá pra mim, rode tabela Virou janela, atirou chique, botou nessa cana que te vi na viela E ela me curte bem mais que Nutella Lançou voar desse discurso e metela Olhando pra mim, dentro tem uma fera Tipo o Jagar, ele só acelera Contando o grano, tipo tá, dólar, sai, dólar, sai Já falei, deixa o caminho, que a casa não cai Curtindo a party com light Date uma face, curtindo com ice Piso te ver, você não me vê mais Beijo agora, meu nome é cara, não é madruga Beijo pra zona, fala quem tá pra na raba, fala quem for mais a ponta Não preciso de desconto pra pegar essa bolsa cara Não preciso nada não, na verdade nem desconta O caminho é estreito, tô ligado como é Pode vir, tô de escudo, tô blindado pela fé Cara ferrando, me assusta, sim, metrô, mas eu sou doce Já pensei em sangue, suga, por isso com isso em pé Yeah, 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 yeah Contatos de fora pra gang Horta lotada de semente Mansão não discutiu, tá quente Eles querem meu olho de Tandela Que te atropela Louco de bala em baby, só vai lá pra mim Rádio tabela Miro a janela Atira o chique, bota nessa grave de vir na viela E ela me curte bem mais que Nutella Passa voada sem força e metela Olha pra mim dentro tem uma fera Tipo um jaguar e ele só acelera Entre a loucura e uns blocos de grana Eu não reclamo, tá verde minha grama Numa viagem da vida infinita na mente Tem drive pelo fim de semana Meu DJ Tazgui já tá na minha cama Sei que ela é a cama porque eu sou a chama Tem bug aqui e aqui na minha chata Flore no pé, pego o braço Quero ver seu cara tapa Minha cara tá chique segurando essa arma Travigei minha face, ninja crazy de Konoha Quero ver pintar madara, DNA de Hashirama Então toma mil palmas aí na tua cara Eles batem mil palmas e ouvem o meu som Você lembra sete palmas abaixo da terra E eu sete mil metros acima do chão Jogando esse time, tô no beat surpise Ready, got a tape, broken, well overdrive Só se mixei e faço hit em Dubai Não segura com você e não me conta tem mais Dubai, 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 Dubai Eles querem, eles querem, querem Eles querem meu olho de candela Que te atropela Louco de bala em baby Só vai lá pra mim rádio tabela Miro a janela Atero cheque, porta nessa grava e divina biela E ela me curte bem mais que Nutella Lassa voar desses bols e metela Olha pra mim dentro tem um inferno Tipo um jaguar, ele só acelera E aí E aí E aí E aí E aí E aí